Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se Deus quiser, né? Mô, tá chovendo. Tá o quê? Cai nos pintos, vai chover. Não, se chover não é só uma banho de chuva, não tem problema não. Estamos aqui. Que bom, né? Que eu trouxe essa sacolinha. Você tá aqui fazendo... Cate, me dá ele aqui. Voltando aqui, né? Fui catar ali a sujeira dele. Gente, vamos aqui catar manga. É, manga não. Mas aqui tem manga também, né? Mas aqui tem manga. Agora você ainda tá de jaca. A gente vai catar jaca, gente. Eu quero que seja jaca moda. Eu quero que seja jaca dura. De dura já basta a minha vida. Ai, gente. Eu amo jaca dura. Eu quero que seja mole. Aí vai ficar um imparço, né? Eu e ele, gente, somos totalmente diferentes dos gostos da comida. Eu gosto sushi, ele já não gosta. Nossa, gente. Como a diferença a gente de gosto, né, Tud? Sim. Mas é isso. Vamos aqui na rua. Tá, tá, tá. Eu gosto pra vocês, viu? Ou lugar tranquilo. E às vezes eu saio pra gente voltando da igreja. Nove horas já que na rua já tá vazia. Olha que lindinho ali, irmão. Olha o pezinho. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Olha a árvorezinha ali, ó. O povo na rua, como é tão tranquilo, que eles ficam até altas horas da noite na rua brincando. O que é? É muito bonito. Ó, gente. Eu acho lindas essas ruas, porque, olha, as árvorezinhas, sabe? As árvores bonitas. Esses pinheiros. É daquilo que o Avelino e que o Kaique colocou na casa deles, né? Colocou na casa deles, né? Ah, e eles têm esse... Como é o nome dessas plantas? Eu não sei. Pingo de ouro? Não, não é pingo de ouro, não. Qual é o nome? É o oceano, não? Eu acho que é uma árvore comum, só que eles fazem uma folda, né? Só fica assim, gente. Olha, fica tão lindo, gente. Aquele pé de acerola. É. Que o chão fica forrado, forrado. Tem muito. Ó, gente, aqui, ó. Olha que lindo, ó. Eles colocam a planta que dá flores, ó. Que linda essa plantinha. Essa árvorezinha. As ruas tudo decoradinhas. Essa casa aqui diz que não é uma baita de uma mansão. É só onde a Bia tá passando aí. Isso aqui... Olha aí, olha o carro. Pera, Bia. Ó, gente, essa casa aqui também. É uma mansão. É linda essa casa. Isso é doido. Olha que linda. É uma mansãozinha linda. Tudo pertinho, gente. A pracinha que a gente vai ver se tem manga. E se tem a jaca, né? Só que o mato tá um pouco alto. É. Geralmente tá tudo bem aparadinho. Sempre tá bem aparadinho. É porque choveu, né? Então, a chuva os bichos já dão um up. Já começa a se mostrar. Vou ver se tem manga aqui. E jaca, gente. Assim faz porte. Bora lá, amor. Vai tu. Queimar o bucho. Eu? Vai. Vai. Que tu tá me chamando de quê? Queimar o meu bucho. E o meu também, ó. Então pronto. A Bia tem só da risada. A Bia tem só sabe da risada. Ó, gente. Tem umas coisinhas de fazer exercício ali, ó. De vez em quando tem uns senhorzinhos ali fazendo exercício. Nós íamos ver uma casa nessa rua aqui. Ó o pezinho. Não é não? É na outra. Não era? É na outra, Tute. Na última. Ô, gente. Olha esses pezinhos de manga. Ó, Tute. Mas aí tá verde. Esse pezinho de manga. Vamos lá primeiro ver o... Ah, a zaca. Beatriz, tira ele daí, Beatriz. Tá nesse escarrapecho. Nossa, achei que o cachorro tava morrendo ali. Tá muito alto. Se tiver bicho pra morder ele aí, coitado. Aqui tá o doente. Azul. Ó, gente. Tudo com pica, pisca, pisca, ó. Tudo piscar, pisca. Olha aqui. Aquela ali. Que legal. Piscar, pisca. Legal, hein? Aí. Oi! Vixe, olha o pé, ó. Tá mandando a Beatriz. É o pé? Tá vendo, né, gente? Ah, vai não. Não vai mesmo, não. Pô, vou já gritando a Beatriz, gente. Cês tá vendo, né? A Beatriz onde chega, parece que... Olha o tanto de manga. Tanto dessas coquinhas, amor. Olha, gente. Tá tudo verde. Pena que tá de noite, né? Que cês não conseguem ver. Tá tudo verde, filha. O que que tem que tá... Olha, ó, o morcego. Ai. O Batman ali, ó. Ixi, caiu uma árvore aí. Foi com vento? Nossa, meu. Não tinha visto isso aqui. Olha como que ficou descampado, né? Nossa, meu. Fiz um estrago aqui, hein? Ficou descampado aí, gente. Deu uma ventania esses dias aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore. Era um coqueiro ali? Sei não. É um coqueiro ali. Eu caiu faltando coqueiro. É, foi um coqueiro, gente. Nossa. Aqui, essas daqui que é pingo de ouro que a gente tinha lá no nosso quintal, né? Isso. Esse aqui que é o pingo de ouro. Vem, compra. Esse aqui sem pingo não. É. Lindo, né, gente? Olha, tá. Tá bem coisado. Tá lindo. Almoçado. Que barato. Que barato, amiga. Tem meio de barato? Você para. Nossa, Tute, que susto foi. Eu vou saber. Eu acho que essa jaca é a jaca mole. Não, não dá nem. Olha as lá de cima, ó. É. Não dá pra vocês ver, não, gente. Deixa eu acender a luz aqui. Olha o pessoal. Tanto de mangonha. Jaca, menino. Oh. É jaca. Foi mal. E tem umas bitelas, ou não? São cheirosas. É o meu perfume. Nossa, olha o tanto, meu. É, amor. Só que do jeito que essas aqui estão duras, com certeza aquelas ali também estão. Não tá dura no modo de falar de tá boa pro consumo, né? Olha o dedo chega e fica furado. Pequenininha, né? Olha, gente. Muita. Olha, ia chamar de manga de novo. Muita, Jaca. Muita. Uma dessas aqui que cai na cabeça do pião é traumatismo crâniano. Pena que tá verde, né, amor? Verde. Isso aqui é de limão. Ou é laranja, ó. Não tem? Ou é limão ou é laranja. Fugiu. Deve ter ido. Ó, só peguei na folha, amor. Só pega, só pega na folha e cheira. Nossa, mano. Isso é pé de quê? Ou é limão, né? Ou é mexerica. Nossa, gente. Que delícia. Vocês não têm ideia o cheiro que é isso. Nossa, é muito bom, gente. Só encostar na folha assim, olha já. Olha a lua. Que bonito. Olha aqui, dá pra ver as jacas lá. Olha como que tá aqui. Não, tá lotado. Daqui dá pra ver certinho. Daqui dá pra ver certinho. Não, mas sim, mas tá lotado de jaca. É muita jaca. Olha o tanto de jaca na copa, né? É muita. É que no vídeo não dá pra ver muito bem. É louco, amigo. Tem muita. Tem pra mais de 100 jaca fácil aqui. Leite aí, Luque. Leite. Qualquer uma, amor. Qualquer uma. Olha essas daqui. Cuidado pra não pingar coisa no outro. Hum, tá molinha. Vem. Você acredita? Tá molinha? Molinha não, molinha também, tudo. Puxa um galhozinho, filho. Ó. Olha o tamanho dessas daqui, Dut. Pena que... Olha o tamanho. Tá difícil pegar, né, amor? Olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui, essa aqui. Ó, cansa. Ai, caramba. Você tá pulindo. Pega essa toma. Essa aqui tá machucada. Acho que o bichinho... Não, é dela mesmo. Ai, que cheiro bom, amor. Né? Essa é a toma, hein, né, Tute? Eu acho que é. É, daqui a pouco vai ter um toma na sua cabeça. Tá bom, né? Tá bom, né? Ali no outro coisa tem também, ó. Quer descer ali pra ver? Deixa eu, Tute, lavar a mão. Meu pai. Já aproveita e toma um banho que você não toma faz cinco dias. Gente... Tá quente? Tá quente? Já já gelo. Já já gelo. Já já gelo. Caramba, Tute, que jatão de água, hein? Tá quente. Você é louco. Você é doido. Bora voltar. Toma um banho ali. Vai lá tomar banho de água gelada. Eu tô. Vai? Eu tomo banho de água gelada no carro doido. Vem, filho. Bora, Luque. Cansou já? Vem, sai de casa. Mostra, mamãe. Olha lá, gente. Casona. A Casona. Apesar que aqui a gente vê muita casa grande, bonita, né, amor? Bastante. É difícil a gente não ver casarona aqui, gente. Umas mansãozinhas. Olha o gato. Olha o gato. Mas o que me encanta é essas árvorezinhas, ó. Em frente das casas, ó. Eu acho muito lindo. Olha, gente. Muito bem planejado, né? Essas casas de esquina assim, ó. Ai, vai brincando, vai. Lindezas. Gente, viemos aqui em outra praça, que é em frente do condomínio, pra catar a jaca, né? Porque lá a gente achou que tá muito dura. Então, ó esses daqui. Tá duro? Tá. Mas tem que levar pra deixar amadurecendo, né? Aquelas que estavam no chão, eles tiraram, né? Não tem uma aqui. Aqui caiu, ó. Não, amor. Nem pega essas assim, filho. Tá cheio de bicho. Olha o tamanho, gente. Olha isso aqui, mano. Ui, meu Deus. Tem formiga? Mano, pega. É formiga. Joga fora. Calma, vou jogar. Olha. Tá podre que estragou. Nem tinha. Olha o tamanho, gente. Qual, amor? Que você quer? Leva o nome e deixa ela pra amadurar. Olha, essa aqui, ó. Essa aí? Ou aquela aqui no chão? Eu acho que essa é maior, né? Eu acho que essa daqui é maior, né? Essa daqui. Vou tirar essa aí daqui logo, porque eu não vou ficar dando mole aqui pra o bicho me morder também. A gente não sabe como é que fica, que é o tempo de ficar mole? Ficar boa? Vem porque eu levei daquele trabalho lá em São Paulo, naquela casa? Uhum. Ela não demorou muito pra amadurar. Demorou? Não. Não. Vai chegar lá, corta e tira. Aí. Vai matar minha vontade. Tá? Vai matar minha vontade. Aí a gente mostra pra vocês, pessoal. O tempo que vai demorar pra amadurar. É, gente. Aqui também tem pé de manga. Se tiver um truque aí também, pode não falar. Isso aí, gente. Quem souber como é que faz pra amadurecer jaca, vocês me falem aqui, tá? Você não... No carbureto? Atravessar? Olha o tanto de formiga. Olha, gente. Formiguinha. Atravessar logo aqui. Ó, o condomínio tá aqui. E a gente só atravessou. A vida de interior, viu, pessoal? Em São Paulo, essa hora, tá um fervo, né, amor? É, todo mundo. Isso lá perto do condomínio lá, né? Verdade, gente. Essa hora lá tava uma loucura ainda. Tava loucura. E aqui não, ó. Você sai, fica de frente de casa. Né, amor? As pessoas põem os bancos na frente de casa, fica conversando. Sai com o celular na rua, sem problema. Tá nem aí pra nada. Olha isso, gente. Olha essa lua. Olha como que ela tá maravilhosa. Linda. Carpiro aqui, ó. Tudo bonitinho, ó. Tava esse mato bem altão. Eles vieram, ó. Carpiro. A prefeitura, acho que, todo mês, né? Tem a máquina pra roçar, todo mês. Todo mês eles roçam, gente. Vamos atravessar aqui o farol, que está fechando. Ui. Abriu. Cadê o negócio de contar? Do outro lado. Ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Vai fechar, você não vai mostrar. Olha lá, gente, ó. Ai, não dá pra ver que tá reflexo. Tá reflexo. Ai, ele fica contando, ó. Quatro, cinco, né? Fica contando ali, gente. Contagem regressiva. É dezoito, vinte e um segundos. Trinta segundos. É trinta? Chegamos, gente. Chegamos aqui. Bom, gente, chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês aí, ó. As frutinhas que nós pegamos lá na praça. Fomos nas duas praças aqui de trás, né? Aqui de trás, perto do condomínio. E na frente do condomínio. Do lado, na verdade, né? E eu vou mostrar pra vocês aí, ó. As frutinhas que nós pegamos no pé. Fresquinho. Ai, gente, é tão bom. Né? Tão bom. Tô afim de pegar a ciriguela agora, né? Tem um pé de ciriguela que tá carregado. Vejo a hora dela amadurecer pra mim comer. Hum, vontade. E quando tiver madura, eu vou lá. Gravo mostrando pra vocês também. Como que eu vou pegar tudo pra mim comer. Tem acerola, gente. Cada acerolão. Nossa. É tão bom porque a gente vai passando nos pés. Você pode catar. Né? De graça. Ai, gente, é uma benção, viu? É uma benção. Você colher direto do pé. Ai, meu Deus do céu. Só tenho a agradecer ao Senhor, viu? Pelas bênçãos, Senhor. Vou virar pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Ó, o outro tá aqui. Largado no chão. Acabado. Cansou, filho? Cansou, mamãe. Se larguei aqui no seu gelado pra refrescar. Né? Tomou a água, saiu molhando tudo ali. Sem vergonha? Vou mostrar aqui, gente, pra vocês, ó. Pegamos as mangas. Ó o tamanho das mangas, gente. Olha aí o tamanho dessas mangas. Olha isso. Cada mangona, né? Olha. Vai. Vai brincando, vai. Ai, ai. Pegamos uma jacona aqui também, ó. Tute já tirou aqui o galhozinho dela. Agora vamos colocar dentro de uma sacola, né? Eu vou enrolar ela no papel. Pra enrolar na sacola. Ver se ela amadurece daqui uma semaninha. Aí eu vou olhando, né, gente? Porque eu tô com vontade de comer essa jaca. Tinha dias que eu tava pedindo pro Tute pegar ela no pé, né? Pra gente ver nos pés da jaca aqui. Pra ver se já tinha alguma jaca madura. Como não sabemos a data certa pra amadurecer, A gente foi lá e pegou e vamos colocar pra amadurecer em casa. Tá bom? E é isso, gente. Pegamos essas frutinhas aqui. As mangas, a Tute falou que já vai comer uma com sal. Foi tomar um banho ali, né? Porque vai jatar e dormiu porque já tá tarde. Pra ele trabalhar amanhã. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa companhia. De ir catando nossas frutas aí durante a noite. Né? Pra mostrar na cidade. Quando a gente sair aí pra fazer alguma coisinha. Mostrando pra vocês aí, tá bom? Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aí da nossa aventura durante a noite. Obrigada aí a companhia de todos vocês. Deus abençoe, tá bom? Fica todos com Deus. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá bom? Por tudo que vocês têm nos falado aqui, nos desejado. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Que Jesus cada dia mais venha nos fortalecer. Venha nos abençoar. Venha enchendo com sua graça e suas misericórdia. Porque precisamos, né? Obrigada. Beijos e fui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.